Boa noite, Esteves. Como vocês viram, está sendo, portanto, acertado para mais um ano a extensão da ajuda do município para o transporte dos alunos universitários. Aliás, isso te dá já pelo menos sete ou oito anos, iniciado pelo Adalto Scarduelli, já no seu primeiro da série de dois mandatos, na verdade, no seu segundo mandato. Foi aí que ele decidiu fazer o que nenhum município faz aqui na região, que é custear totalmente o transporte dos universitários, que, embora matonenses, frequentam universidades e escolas superiores em outras cidades aqui da nossa região. Isso tem um custo e este custo, desde o início, ficou submetido ao município. Significa que nós, cada cidadão matonense, paga por esse serviço, por esse benefício aos estudantes universitários. E esse custo todo, portanto, tem um objetivo que me parece que é justo. Nenhum município na região paga totalmente. Alguns subsidiam em certo percentual, outros não pagam absolutamente nada. O universitário é que tem que bancar a própria faculdade lá fora e também o próprio transporte. De modo que Matão, então, se diferencia e dá a esses jovens a grande oportunidade que nenhum outro município dá de se beneficiar e amenizar um pouco seus custos de formação. Amanhã será bom para o município? Quase sempre sim. Esses universitários estarão trabalhando aqui em nossa cidade, produzindo aqui em nossa cidade. Então, tudo bem. Nem tudo aquilo que o poder público investe beneficia diretamente todo mundo. Acho que não tem nenhum serviço, talvez, que diretamente beneficie a todo e qualquer cidadão. Uns serviços beneficiam uma quantidade maior de pessoas, outros uma quantidade menor. Mas também não há como ser diferente. É o que eu falei do carnaval outro dia. Eu não gosto, não que eu não goste de carnaval, até gosto de assistir e tudo. Mas eu não vou lá pular carnaval. Agora, eu vou pescar. Tudo bem. Meu dinheiro também está sendo gasto lá com quem gosta de carnaval. E eu não gosto. Tá. Mas amanhã vai ter um outro evento, sei lá, de ciclismo, uma banda de rock, qualquer outra coisa que eu goste. E quem gosta de carnaval não vai ser beneficiado, vai estar pagando a conta também. Enfim, é muito difícil no setor público você dizer, vou investir no bairro tal, vou investir lá no paraíso, o pessoal do Santa Rosa vai dizer, mas o meu dinheiro está sendo gasto no paraíso e aqui no meu bairro não. Não dá para pensar assim, nem dá para ser assim. É preciso a gente, eu acho que entender isso aí, eu até aceito, a gente aceita a opinião divergente. Mas quando você lida com pessoas, com uma população inteira, não é como cuidar às vezes da nossa casa. Em que a gente conversa com os filhos, com a esposa e aquilo que é prioridade a gente atende e todos são beneficiados. É mais fácil quando é assim. O difícil é quando você tem que contemplar a todo mundo ao mesmo tempo. Não há nada que seja assim. Então, voltando à questão dos universitários, é verdade que esse mesmo dinheiro que muitos pagam e não têm filhos sendo transportados, não há aí um benefício direto para você. Mas, indireto, sim. Nós estamos investindo nas futuras gerações que estarão no comando, nas profissões, na nossa economia e tocando a nossa cidade. Ah, muitos deles vão trabalhar em outras cidades. Bom, se a gente for pensar assim, não faremos mais nada. É como uma empresa que tem que formar seus empregados. Ele dá lá um curso para o funcionário, aquele curso tem um custo, amanhã ele perde o funcionário. Ele fala, ah, então não vou dar curso nenhum porque aí não vale a pena. Se ele pensar assim, ele vai ter gente, uma categoria inteira, toda a sua equipe de funcionários despreparada. Não dá para pensar desse jeito, é muito miúdo, é muito egoísta pensar que eu só vou, só vale a pena quando o meu interesse está em questão. Não dá para ser assim, sabe, na vida e às vezes até na nossa vida privada. Então, eu acho que é muito certo que o município, podendo, invista mesmo para possibilitar que essa moçada toda faça universidade. Mas me parece, e há muito tempo, que uma boa parte dessa categoria dos universitários não retribui ao município, como sempre é combinado, na mesma proporção. Porque o combinado é que também os universitários, em troca, ajudem as entidades através das doações dos seus donativos lá. E tem gente que sequer leva um litro de leite. Isso não é certo. Mas aí é uma questão de consciência do universitário. Se por um lado uns são assim, outros sabem, entendem o valor, o esforço que isso custa para cada cidadão matonense, esse transporte. Muitos dos jovens universitários, uma boa parte, eles entendem que estão sendo agraciados com isso e retribuem ajudando. Outros não estão nem aí. É uma questão bem de consciência e, tanto quanto possível, também é uma questão que o município, ao dar a cada ano o benefício, de alguma maneira criar alguma ferramenta ou mecanismo que para esta pequena parte dos universitários faça valer esse investimento e o faça retribuir, nesse caso, nem que for por obrigação, ou seja, cobrando. Boa noite, Steven.